Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de Destruir o Vestibular da FUVEST 2021, questão de Física, sexta da segunda fase. Então já não é o nosso projeto, né? É vestibular destruído aí com a resolução, com essa resolução que é a ultimíssima desse vestibular, né? Lembrando que a gente só faz Física e Matemática aqui. E a questão diz o seguinte. Um caminhão carregando uma caixa trafega em linha reta com a velocidade de 36 km por hora. Se você dividir por 3,6, já vamos deixar aí que a velocidade é de 10 metros por segundo. O coeficiente de atrito estático entre a superfície da caixa e a carreceria é de 0,4. Não agancho ou amarra prendendo a caixa ao caminhão. Sabendo disso, ao notar um sinal vermelho à frente, o motorista freia suavemente o caminhão para que a caixa não deslize. Note a note, a força exercida pelos freios do caminhão está sujeita de modo que a aceleração do caminhão seja constante durante a frenagem e dá G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? A letra A. Desenhe um diagrama de corpo livre indicado às forças. Deixa eu ver se eu consigo só ir adiante aqui, ó. Peso. Massa que multiplica a aceleração da gravidade. Normal. Ela em módulo tem que ser igual ao peso, não se trata de paração-reação e a força de atrito. Se você considerar esse conjunto aqui como a força de reação da caixa, o diagrama ficaria assim, ó. Peso e força de reação, tá? Que também seria uma resposta aceitável aí, sem nenhum problema, tá? E a letra A está feita bonitinha aí, já separando todo mundo que está no eixo X e no eixo Y, beleza? Vida que segue. Na letra B, ele pergunta qual a distância mínima que o caminhão percorre no instante da frenagem e é a parada total do veículo para que a caixa permaneça em deslizar. Bem, isso vai acontecer quando a força de atrito for máxima, tá? Então, a força de atrito máxima vai ocorrer com coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Deixa eu voltar ali para vocês entenderem esse conceito de força de atrito máxima. Digamos que o cara esteja com uma aceleraçãozinha, uma frenagenzinha de nada. Ele só deu um toquezinho no freio, ou só tirou, o cara tirou o pé do acelerador. Então, a aceleração no sentido oposto, ela é pequenininha. A força de atrito, ela pode ser pequena também. Ela pode ir aumentando até atingir o valor máximo que é essa conta que a gente faz aí. Ela não pode ser maior do que isso, mas menor pode, legal? Então, a tua conta vai ficar da seguinte forma. A força de atrito máxima vai ser igual ao coeficiente de atrito. A normal ali, numericamente, ela coincide com o peso, então, MG. Lembrando sempre que peso e normal nunca são para ação-reação, até porque eles estão atuando sobre o mesmo corpo. Uma é força de campo, outra é força de contato, classicamente dito. Então, não pode ser para ação-reação, só para lembrar. Ela vai ser ligada à segunda lei de Newton. Então, a força é igual à massa que multiplica a aceleração do sistema. Então, MA é igual a 0,4 MG. Cortando as massas aí, tanto que ele não diz o valor da massa. Não é necessário para você fazer essa conta. Então, a aceleração vai ser 0,4 vezes 10, 4 metros por segundo ao quadrado. Legal? Como você quer saber... Deixa eu colocar esse valor de aceleração aqui para a direita para não perder espaço. 4 metros por segundo ao quadrado. Como você não está interessado aqui em saber o tempo em que o processo acontece, torre de L no bruto. Velocidade final, ou seja, até parar. Velocidade inicial, 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração contrária ao movimento, então, menos duas vezes a aceleração, multiplicado pelo deslocamento. Então, seu deslocamento vai ser igual a 100, dividido por 8, que é a mesma coisa que 50, dividido por 4, mesma coisa que 25, dividido por 2, então, 12,5 metros. Legal? Na letra C, se o motorista frear em 1,5 segundos, a caixa vai utilizar da carroceria. Bem, a aceleração, por definição, é variação de velocidade, 10 metros por segundo, no tempo de 1,5, que é a mesma coisa que 100, dividido por 15. Bem, todo mundo é divisível por 5, então, 20 dividido por 3, vai dar 6,67 metros por segundo ao quadrado, né? Então, 10 dividido por 3, 3, 3, 3, 3, 3, 20 dividido por 3, 6, 6, 6, 6, 6, uma dízima aí. Então, 6,67. Só que a sua aceleração limite é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a caixa desliza. Desliza. Desliza com Z, né? Eu estou até com um bisu aqui, ó. Uma língua portuguesa. Desliza. Porque a aceleração que você está é maior do que a aceleração máxima permitida pelo seu coeficiente de atrito, tá? Agora, tem uma coisinha cultural aí, que é o seguinte. Vocês sabem que eu fui oficial do Corpo de Bombeiros, e uma vez eu peguei um acidente, infelizmente com o óbito do motorista, porque ele estava com uma carga de uma massa absurda aqui, né? E ele colocou justamente nesse esquema, freou brusco, essa massa daqui bateu na carroceria, amassou a carroceria e deixou ele com espaço muito pequeno aqui para sobreviver. Infelizmente, o motorista veio a óbito, né? Isso aí eu servia na época lá no quartel de Carmo. Então, é algo, né? Porque essa situação aí nos lembra de tomar cuidado. Bem, outra coisa que eu quero dizer que a gente está se despedindo de mais uma prova da FUVEST. Já fizemos FUVEST 2019, 2020, essa é 2021. A prova da FUVEST realmente é uma prova que me traz alegria, porque ela tem um nível de dificuldade interessante. Eu não consigo matar todas as questões sozinho. Então, das, sei lá, das 20 questões da primeira fase, 12 da segunda fase, eu tenho que sempre pesquisar umas 3 ou 4 para cada prova, né? Então, é uma prova realmente que exige, né? E eu acho interessante, porque se você quer, por exemplo, passar para uma universidade com um nível de exigência mais baixo, você se prepara usando a prova da FUVEST para poder estar no nível mais alto e aquela prova real ali não te assustar. Então, eu aconselho muito as pessoas a fazerem a prova da FUVEST aí. E se você quiser fazer comigo, eu te agradeço. É isso, pessoal. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que você não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. e, no mais, aquele enorme abraço.